No dia consagrado mundialmente ao ambiente, o Amfiteatro da Academia de Relações Internacionais Venâncio de Mora foi pequeno para albergar jovens oriundos de várias partes da cidade capital ávidos de ouvirem e aprenderem sobre o ambiente no workshop realizado pelo Secretariado Nacional da J.M.P.L.A., cujo número 1 da Organização Juvenil Crispiniano dos Santos garantiu que ações como estas irão continuar, pois dentro da sua responsabilidade social a J.M.P.L.A. vai trabalhar para um ambiente sadio. Também aproveitamos a grande ocasião para podermos nos juntar ao grande trabalho que tem sido feito pelo nosso Presidente João Lourenço em ações voltadas ao clima. São matérias mundiais que todos nós em conjunto vamos poder ter um ambiente cada vez mais sadio e devidamente protegido. O sentimento é de dever cumprido e não vamos terminar por aqui. Vamos continuar a realizar palestras, campanhas de limpezas e de plantação de árvores para que tenhamos cada vez mais um equilíbrio ambiental no nosso país e sobretudo aqui a nível da nossa orla costeira angolana. Para a Diretora Nacional para Educação Ambiental do Ministério do Ambiente, o 5 de junho é dia de reflexão. Carelha Botelho chamou, por outro lado, a atenção às atitudes negativas que têm estado a prejudicar o meio ambiente. Primeiramente queremos agradecer a J.M.P.L.A. por esta iniciativa, considerando que é uma organização juvenil e que os jovens têm um papel preponderante naquilo que são as medidas ambientais que poderão ser implementadas a nível do nosso país. Dizer que neste dia, Dia Mundial do Ambiente, é um dia de reflexão para que nós todos como cidadãos possamos pensar qual é a nossa intervenção, qual é a nossa ação dentro daquilo que nós chamamos ambiente. Gostamos de lembrar que ambiente somos todos nós. Por seu turno, a líder da ativa, Fernanda René, fez uma radiografia pela situação do ambiente a nível nacional. Há também membro do Conselho da República. Falou igualmente das preocupações e prioridades levadas a consideração superior para que tenhamos em médio e longo prazo um ambiente bom para todos. Em particular, nós, o Tiva, temos contribuído para aquilo que é a proteção e conservação das zonas úmidas, em particular dos mangás. Como membro do Conselho da República, penso que as questões que temos levado é de tudo um pouco, não é? É sobre a falta de educação ambiental, a poluição, a pressão aos nossos recursos naturais, a caça furtiva, a exploração ilegal da madeira. O secretariado nacional da JOTEMPLA realizou na tarde desta segunda-feira na Academia Venantes de Mora, aqui em Luanda, um workshop para saudar o Dia Mundial do Ambiente, que contou com transmissão em direto da TV Belas. TV Belas. Há 10 anos a crescer com Angola.